Então nós vamos atender o pedido do César Soares e pra todos aqueles que, assim como eu, trabalharam na roça. Eu fui um roceiro, fui um roceiro velho. Primeiramente eu puxava os bois. O Nelsinho Fernandes está assistindo o programa e ele sabe disso. Não te deixa mentir. Não deixa eu mentir. Eu tinha um tio que Deus o tem, o tio Marco, lá do... O tio Marco, lá da São José do Cerrito. Ele vinha de lá, Dorico, pra fazer, pra arar a terra pro meu pai. E arava a terra com os bois. E também com o cavalo, mas o tio Marco era mais com os bois. Usava um arado, um vira-chapa. É. E pegava no coice de um arado nobre, que é o que diz na música aqui. Virava a terra. O dia inteiro, rapaz, ia lá e voltava. E sabe o que ele colocava nos bois? Pra os bois não ficar pastando, não ficar querendo comer alguma coisa. Adivinha como é que era o nome? Rapaz. De uma... A canga? De uma preta. Não, a canga é em cima dos bois. É. No pescoço dos bois ali, sabe? É. Aí tinha o canzil, né? E eles usavam, sabe o que que era? É. Um borná. 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 Sabe o que é borná? Não. Borná é um cestinho feito de taquara. E vestia no boi, assim, tipo de uma máscara, sabe? Aham. Mas feito de taquara. Que daí os bois, eles iam puxando o arado com a cabeça meio abaixo, assim. E na terra, onde tava sendo arada, tinha alguns capinhos, algumas coisas, né? Então, se não colocasse o borná, os bois queriam pastar, queriam comer aquele capinho ali. E daí saia fora do trilho e aí atrasava tudo a ração. Bárbaridade. Então, o tio Mar colocava os borná ali nos bois, né? E era mais ou menos desse jeito. Vamos lá. Pode puxar a gaita, gaitinha. Eu vi um moço bonito numa rua principal E ele passou Estava na rua e ali passou um colono Que trajava muito mal O moço pegou a rir E ali fez um carnaval Resolvi fazer uns versos Pra este fulano de tal He-he-ei Não ri seu moço daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento Desconfiado lá vai tropicando Ele não veio aqui e te pede nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito De sol a sol vive trabalhando Não toque flauta, não chame de grosso Pra te alimentar, na roça está lutando Se o terno dele não está na moda Não é motivo pra dar gargalhada Este colono que ali vai passando É um brasileiro da mão calejada Se o seu chapéu é da aba comprida Ele comprou e não te deve nada É um roceiro que orgulha a pátria E colhe o fruto da terra lavrada E se não fosse esse colono Ford Tu ia ter que pegar na enxada É verdade, companheiro Que se tivesse que pegar na enxada Queria ver de mocinho moderno Pegar no coice de um arado nó E um machado pra cortar o cerno E enfrentar doze horas de sol Era um verão forte, tu suava o terno Ao gerião tirar o leite e arrancar a mandioca No meio de julho, no forte do inverno Tuas mãozinhas finas, delicadas Criando a calo, virava o inferno Esse colono enfrenta tudo isso E muito mais eu não disse a metade E planta e cole com suor no rosto Pra sustentar nós aqui na cidade Não risse o moço, mas esse colono Vai estudar numa faculdade De um DR, chegue lá na roça Repare bem quanta dificuldade Faça algo por nossos colonos E que Deus lhe pague por tanta bondade Uma saudação aí a todos os colonos